O efeito Barbie na DC, cara, porque a Margot Robbie acaba tendo o retorno confirmado como a Arlequina no universo do James Gunn. Há muitos pontos aí de interrogação quando se trata do universo estendido, mas a Margot Robbie, depois de Barbie, virou praticamente um fenômeno, né? Ninguém quer perder ela pra nada. E aí acaba que o James Gunn teve que confirmar, mesmo durante a greve, coisa que ele falou que não ia fazer, confirmou que a Margot Robbie estará de volta aí pelo Twitter. O que vocês acham? É um acerto da Warner jogar a ficha na Margot Robbie? E aposto que a Greta vai estar no filme da Arlequina também. Não sei porquê, mas eu acho isso. Assim, não é bem surpresa, que pra mim ela não tava confirmada, né? Todo mundo que tá no Esquadrão Suicida 2 que sobreviveu vai estar confirmado, né? O Idris Elba, o Pacificador, o John Cena, vai estar. Não acho que é uma grande surpresa, não, mas ele tá certo, tem que segurar o osso mesmo, tá ligado? É, eu não sei. Essa notícia me pega meio que surpresa, porque... Cara, o James Gunn já falou que não ia fazer uma continuação do Esquadrão Suicida dele. Então, provavelmente, ele vai usar a Arlequina em um outro produto. Talvez, talvez ele coloque ela na Waller, ou na segunda temporada do Pacificador, tá ligado? Não sei se vai rolar o próximo Esquadrão Suicida, né? Então, essa notícia muito me pega de surpresa. Até porque a Margot Hobbit não queria voltar pro papel, né? A Margot Hobbit não queria voltar. Então, é uma notícia que se surpreende, mas dá pra entender o porquê, né? É, cara, ela falou que ia se afastar desse negócio de gibi e tal, que ia deixar a personagem descansar um pouco. Eu não sei, pros próximos tempos, né? Pra quando que vai ser essa volta da Margot Hobbit, né? Mas ela mesmo disse que não queria voltar pro enquanto papel, né? Me surpreende, me surpreende essa notícia. Provavelmente, ela deve voltar em alguma coisa, tipo, mais relacionada, tipo, a Harley Quinn com a Era Venenosa, né? Porque naquele filme lá maravilhoso do Aves de Rapina, né? Ela tem o término lá oficial com Coringa, né? E aí ela fica solteira. Então, provavelmente pode estar com a Era Venenosa. Eu acho que talvez eles encaixem a sereia de Gotham, né? Com a própria Era Venenosa, aí com a Mulher-Gato. Talvez, talvez tenha um encaixe nisso, mas eu não sei. Me parece misterioso. Eu vou ficar cogitando o que a Margot Hobbit vai fazer. No momento que tem confirmado que tá no mesmo universo dela, é o Pacificador e a Waller, né? Então, esperar pra ver, cara. É, eu fico pensando, cara, que às vezes a Warner tem esse instinto de a Margot Hobbit vai salvar, porque ela é uma grande atriz. Ou mesmo a diretora. Não, vou colocar a Greta pra dirigir um filme da Arlequina e vai dar certo. Mas eu acho que é mais complicado do que isso. Os filmes da DC hoje, eles sofrem, não é questão de ser bom. O filme da Arlequina não é ruim, gente. O Espadrão Suicida do James Gunn é ruim? Não é ruim. Mas não fez grana. E aí, eu acho que cabe eles tentarem entender por que não tá fazendo grana. Então, mas aí não fez grana muito especificamente por causa da pandemia, né, Jorge? O Aves de Rapina foi lançado bem na radeira da pandemia. E o Espadrão Suicida, The Suicide Squad, do James Gunn, foi lançado logo depois da radeira da pandemia. Então, eu acho que... O James Gunn foi lançado simultaneamente na HBO Max também, não foi? É, mano. Também tem isso, também tem isso. Em cinema e em cinema, né? Foi o primeiro filme que eu vi no cinema pós-pandemia, tá ligado? Eu me lembro que foi esse. Então, pô, ele... Não é que ele seja um fracasso de bilheteria. Ele foi fragmentado por causa de uma pandemia, entendeu? Esses dois filmes. Esses dois filmes não são ruins, não. Eu acho o Aves de Rapina, apesar de tudo, eu acho um bom filme, sabe? Se você for analisar todos os filmes que a DC lançou, daquele tempo pra cá, cara, eu acho legal, assim, sabe? Então, o... O filme coreografado. É, o Ima Gregor. O Ima Gregor, ele faz um bom vilão, cara. Acho que o principal é o melhor vilão da DC aí. O filme que pensa e tal. Bom, bobear é o melhor que tem aí, né? Então, pô... Eu acho que eles estão confiando na personagem, sabe? Eu acho que a Arlequina, da Margot Robbie, sempre entregou muito nos filmes que ela participou. E mesmo sem a bilheteria desses dois, por esses motivos extraordinários de pandemia, acho que vale a pena confiar, sabe? Acho que vale a pena trazer ela de volta. Tchau, tchau.